Bom, vejam bem como que já tá a chama, já tá bem forte, já acendeu bem já o fogo, olha lá Hoje meus amigos a gente vai fazer fogo sem gás, como assim Tia? A gente vai cozinhar sem gás, usando óleo, usando uma latinha que o Whindersson Nunes mandou pra gente Opa, e vamos usar também um pedaço de papelão Bom meus amigos, deixa eu me apresentar logo pra vocês, eu me chamo Tia e sejam todos bem-vindos a mais uma vez aqui do canal Se você não é um amigo inscrito, deixa aqui a inscrição de vocês, pois será bem-vinda a sua inscrição E também o seu like fortalece demais, comenta aqui embaixo se você gosta de fazer acampamento Bom, aqui temos uma latinha que eu vou explicar passo a passo pra vocês aqui, como vocês fazem Vamos medir 6 centímetros, vejam bem, deixa eu focar pra vocês verem aqui Vamos medir 6 centímetros aqui e vamos cortar aqui Vamos cortar aqui, não precisa ser bem exato, isso aqui vai pro fogo, tá pessoal? Às vezes você faz um cortezinho não bem retinho e você às vezes se preocupa aí Mas isso aqui vai pro fogo, não precisa se preocupar muito não O primeiro corte a gente vai dar um cortezinho aqui Bom, aqui fizemos um cortezinho pequeno aqui, a gente vai utilizar a tesoura Porque a tesoura é bem mais prática pra vocês estarem fazendo aqui O primeiro cortezinho vocês fazem com o arquisserra Uma serrinha, aí vocês vão fazer da seguinte forma Vocês vão pegar a tesoura e vão fazer o cortezinho aqui porque fica mais bem prático Tá pessoal? Então é mais bem prático pra você fazer com a tesoura Lembrando que é um corte, que não precisa ser um cortezinho que seja bem retinho não Que a gente vai tocar fogo Aqui já fizemos o primeiro corte de 6 centímetros Deixa eu mostrar pra vocês aqui 6 centímetros, a gente já fez o primeiro corte E não precisa ser um corte bem perfeito não, tá pessoal? Pode fazer um cortezinho ali, cortou 6 centímetros é o ideal pra você passar aí um fogo de meia hora Tá pessoal? Lembrando que quanto mais a quantidade for mais alta Você vai ter mais durabilidade no fogo, tá pessoal? Lembrando que quanto mais maior a latinha Será mais a durabilidade demorar mais tempo com o fogo aceso ali Ou seja, uma latinha de 6 centímetros aqui Ela vai durar ali em média de 40 a 30 minutos com o fogo ali, tá pessoal? E uma latinha maior, aquela latinha de milho Que ela é um pouquinho maior Acredito que ela seja desse tamanhozinho aqui Ela vai durar em média ali uma hora, tá pessoal? Então esse primeiro passo aqui, dado a gente já cortou aqui A gente vai tá fazendo agora o próximo passo Que é exatamente o passo do papelão, tá pessoal? E o próximo passo agora a gente vai utilizar aqui um papelão de 1 metro Lembrando que esse papelão aqui de 1 metro A gente vai utilizar nessa latinha aqui de refrigerante, tá pessoal? Mas caso você for utilizar numa vasilha mais grossa Você pode tá acrescentando mais papelão Ou seja, você pode tá cortando um papelão com 1,50 1,70 com aquelas latinhas de milho, tá pessoal? Não tem ali uma medida bem exata pra esses tipos de lata, tá pessoal? Porque você tem que ir testando Eu sempre faço fogo com a latinha exatamente de refrigerante Caso você faça com a latinha mais grossa Vai ter mais a durabilidade e o fogo vai demorar mais, tá pessoal? Então a gente vai utilizar aqui esse papelão aqui de 1 metro E a gente vai fazer o próximo passo agora Próximo passo agora a gente vai fazer uma medida exata com a latinha A gente vai pegar bem rentezinho aqui Esse papelão aqui bem rento E a gente vai trazer essa latinha aqui pra outra ponta aqui E a gente vai aumentar 2 centímetros, beleza? Bom, e após vocês fazerem essa medida Vocês vão fazer da seguinte forma Vocês vão trazer como que seja uma caída de uma água Não tem uma caída de um telhado que vai caindo? Então vocês vão fazer dessa forma É como que seja uma caída, tá pessoal? Ele começa numa medida exata ali Que é exatamente na latinha aqui exata E ele vai terminar mais grosso no final Então vamos fazer o corte aqui pra gente mostrar pra vocês aí Bom, então agora vamos começar aqui A gente vai começar na parte mais grossa Que tá mais alta, que é exatamente os 2 centímetros E vamos chegar lá com a caída, tá pessoal? Vamos fazer da seguinte forma Vai fazendo dessa forma aqui Vocês vão chegar lá reto Exatamente reto com a latinha, tá pessoal? É como que fosse uma cumieira, tá pessoal? É como que fosse caída ali Uma caída ali pra você chegar lá no final lá retinho E aqui você começa com 2 centímetros mais alto, tá pessoal? Ó, vejam bem Não precisa ser bem exato mesmo Não precisa ser bem exato Vai cortando dessa forma aqui, ó Bom, e o próximo passo agora A gente vai pegar a ponta mais fina, tá pessoal? A gente sempre pega a pontinha mais fina E vocês vão drobar da seguinte forma Sempre droba dessa forma aqui, ó Beleza? Nunca pegue lá do lado mais grosso Que vai dar errado, tá pessoal? Então, ó Vamos dessa forma aqui, ó Vamos embolando Vamos embolando Dessa forma aqui, ó Pra gente fazer o fogo com óleo A gente vai embolar Caso você chegue no final E ela fique um pouco apertada Você vai apertando da seguinte forma aqui, ó Eu já dei uma embolada boa nela aqui Pra gente amolecer um pouquinho do papelão Como é um papelão mais duro Aí o papelão não ajuda muito Mas caso você pegue um papelãozinho aí mais fino Será melhor Pra você bolar ele, tá pessoal? Ó Mas quando é um papelão mais duro Não tem importância O papelão Ele tem que ter esses buraquinhos aqui, ó Beleza? Então, ó Fizemos aqui E já o próximo passo aqui, ó Dessa forma aqui, ó Tá vendo? Ó Tá vendo? Como é? Ó Vejam bem, ó Ó Caso fique um pouquinho arrochado lá Você vai arrochando até Você colocar assim, ó Tá bom? Ó Fez esse passo aqui, ó Ó Vejam bem como ficou, ó Ele não fica bem reto Porque a gente não aumentou dois centímetros Então o que é que a gente vai estar fazendo aqui, ó? Bom, e o próximo passo agora A gente vai trazer esse fogaleiro aqui E a gente precisa De algo pra cozinhar em cima Ou seja, a gente vai colocar aqui O fogaleiro aqui A gente colocou o fogaleiro aqui Num local aqui Onde não corra muito vento, tá, pessoal? Bom, dê preferência de um local fechado, tá, pessoal? A gente coloca no local fechado Ou então você coloca proteções aqui A gente vai fazer o fogaleirozinho aqui Bom, a gente vai precisar de um local Pra gente colocar a panela em cima O que é que a gente vai utilizar aqui? A gente vai utilizar pedras, tá, pessoal? A gente vai utilizar umas pedras A gente vai colocar as pedras ao redor aqui, ó Dessa forma aqui A gente pega mais uma pedra aqui E coloca aqui em cima Após vocês ajustarem aqui o local Onde vocês vão cozinhar Ou seja, eu coloco sempre pedra, tá? Mas se vocês não quiserem colocar pedras Vocês também não colocam pedras Ou seja, vocês drobam um U, tá, pessoal? Com ferro, drobam com U Aí você cruza ele assim E amarra um arame Após vocês colocarem ali Vocês vão encher isso aqui de óleo Vejam bem, ó A gente vai encher de óleo Bom, e só lembrando Que você pode utilizar aquele óleo Que você fritou uma carne Você fritou qualquer tipo de alga aí Você pode utilizar aquele óleo Ou seja, às vezes você joga fora aquele óleo Dá pra você utilizar Você vai guardando uma garrafa em dois litros Vai guardando, vai guardando E você pode utilizar No meu caso aqui Eu utilizei um vencido, tá, pessoal? Então aqui você pode utilizar um óleo Bom, e pra acender Demora um pouquinho A gente vai utilizar o isqueiro, tá, pessoal? Você pode utilizar também O isqueiro Você pode utilizar também Uma vela Bom, e aqui já acendeu algum lado Aqui, ó Funciona demais Ele acendeu só um lado Já acendeu um lado já Ele tá levantando a chama agora, tá, pessoal? Vamos deixar levantar bem a chama Lembrando que esse modo de acender Eu acendo no isqueiro Mas vocês podem acender com um fósforo Vocês podem acender também Com um pedacinho de algodão Vocês podem soltar aqui dentro, ó A chama, ela é muito forte mesmo Eu já peguei aqui um potinho de água Vou deixar ele acender bem ali E quando ele acender bem Eu vou lá e coloco o pote em cima E a gente vai refrever essa água aqui Pra vocês verem aqui Então a gente tem várias opções Pra gente acender A gente tem a primeira opção Que é exatamente o isqueiro A segunda opção Que é exatamente Vocês acenderem com o fósforo A terceira opção Vocês podem acender também Com uma vela E a quarta opção Que é exatamente Vocês podem acender Com algodão Colocar algodão aqui em cima É uma chama muito forte, tá, pessoal? Também vocês podem fazer da seguinte forma Com óleos usados Tá vendo que tá espalhando toda a chama Eu tô conversando com vocês aqui E tá espalhando toda a chama ali Funciona demais Serve muito rápido Caso você tenha um óleo aí Já usado há muito tempo aí E você Eita, Tchê Eu não tô com óleo aqui velho Eu posso usar esse óleo velho aí Pode usar com certeza Vocês estão vendo que tá acendendo? Por isso que eu falei pra vocês Que demora um pouco Acender mais Ele acende, tá, pessoal? Às vezes você tenta Tenta com o isqueiro lá E não consegue Aí você vai Vai ligando ali Uma chamazinha mais forte Ali próximo dele Como um fósforo E ele vai levantando a chama Ele funciona demais Demais É muito simples pra você fazer Tá vendo? Já acendeu um pouco Então a gente vai colocar aqui Pra gente não perder Então aqui Vai funcionar aqui Da seguinte forma, tá, pessoal? Em média ali De meia hora Meia hora Você vai tá frevendo aí Que você quer Aí a gente coloca Sempre um pouquinho ali Mais alto, tá, pessoal? Ali a bandeja Vamos deixar aqui Exatamente Frever a água aqui E a gente já volta Bom, vejam bem Como que já tá A chama já tá bem forte Ele acendeu bem já O fogo Olha lá Como vocês podem ver lá Lembrando que Quanto mais a quantidade De óleo que você colocar Se você encher lá Ele vai durar mais o fogo Tá, pessoal? Então aqui Em média de meia hora Você pode tá cozinhando Várias coisas aqui, ó Fritando um ovo Você pode fazer várias coisas Exatamente com O óleo, tá, pessoal? Óleo de cozinha Óleo que você não usa mais aí Tá vencido Um óleo que Você fritou uma carne Você fritou um pastel Você fritou uma batatinha Então esse óleo aí Você vai tá servindo Pra você fazer fogo, tá, pessoal? Então Vejam bem Aqui já tá Com a chama bem forte Agora a gente vai frever a água aqui E já voltamos com vocês Bom, meus amigos E a água já começou A borbulhar um pouquinho aqui Como vocês podem ver, ó Vejam bem Funciona demais, pessoal Funciona demais É bem prático Você gasta muito pouco Tudo Você vai usar caseiro aí Na sua casa A água já tá bem quente Já daqui a pouco Ela começa a borbulhar bem muito Então Como que a gente ia apagar aqui? Muita gente me pergunta E como é que eu vou apagar Esse fogo aí? Eu vou fazer da seguinte forma Vou só Despejar a água aqui Pra vocês verem Como é que ela tá quente Olha Olha só Ela já tava quase Já borbulhando já Aí pra não ficar muito longo O vídeo aqui, ó Eu vou tirar aqui Exatamente aqui As pedras Pra vocês verem aqui Eu não gosto muito De tirar O fogo do vídeo E cortar, não Ó Aí vocês fazem da seguinte forma Pegou Pronto, ó Apagou Essa fumaça aqui É normal Solta essa fumaça Depois Que você fazer Todo esse procedimento Apagou Pronto Você tem aí O seu fogo aí Praticamente Tudo caso Vocês vão usar Não usando nem álcool Não usando nada É dessa forma Que a gente faz O fogo com óleo Tá pessoal? Então se vocês gostaram Desse vídeo Deixe seu like Compartilhe Nas redes que vocês Participam aí Em grupos Eu fico muito agradecido Se você se inscrever No canal Ativar o sino De notificações Comenta aqui abaixo Se vocês ficarem Até no final do vídeo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Meus amigos